Olá pessoal, Paulo Aquino, notebook positivo Unique S1990, qual o melhor processador? Então vamos lá, vamos trocar e já vamos falar um ótimo processador. Ele vem original com um péssimo processador, tá? É um Celeron B800, tá? Celeron B800, muito ruim, tá? Então, põe um i3, um i5 ou um i7, tá? O i3 também já foi, tá? Então de i5 para i7, ele não vai aceitar a primeira geração, somente a segunda, até encaixa. Tem até um i5 de primeira geração, ele até vai encaixar, esse é o i3 de primeira, ele vai encaixar, mas não vai aceitar, tá? Então ele nem esquenta o processador, então só aceitará a segunda geração, vamos lá. Olha, eu coloquei um i5 480, tá? Isso aqui é a primeira geração. Dê uma olhada aqui, ó, isso aqui é um soquete 989. O soquete 989 aceita de segunda e terceira geração. O i5 480 é primeira geração, então vamos lá. Como sabemos que um processador é de primeira, segunda ou terceira geração? Toda primeira geração é por número, ó, 480, 580, 380. Todas as segunda e terceira geração são códigos, SR, 04R, SR, ó, esse é o original. Esse é o pior de todos aqui, SR, OW, OEW. Então, segunda e terceira geração é por códigos, e a primeira geração é por números, 400, 500, 300. Ó, troquei o processador, agora eu vou colocar o cooler. Pra testar nem precisa colocar o cooler, mas ele esquenta muito rápido. Pra testar dá pra se ligar. Ó, pessoal, pra mim testar eu faço assim, mas não façam isso. Eu encosto o dedo aqui, ligo, e quando queimar meu dedo eu apenas desligo. Não façam isso, tá? Eu faço porque as coisas são minhas. Então, vamos lá, vamos ligar. Ligou, tal, tal, tal. Olha lá, pronto, pessoal. Ligou agora. Beleza, ó, tá vendo? Então, tira rápido se você quer ir no processador. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Já coloquei o dissipador. Não façam com o dedo, tá? Senão, ligou lá, tal, tal, tal. Ligou. Aí, tava com o Ceron B800, que é muito ruim. Ó, agora tem um i3 de segunda geração. Então, você pode pôr um i5, i7 de segunda, mas vai aceitar também o terceira geração. Ó, a versão da BIOS tá 1.00. Então, se você atualizar a BIOS até um, o terceira geração vai aceitar, tá? Porque é uma placa soquete 989. Então, é isso aí, pessoal. Então, é isso aí, tá? Não esquece, quando você trocar o processador, troque a pasta térmica, coloque pasta térmica de primeira, que é de 8 a 13 mck, metros por condutividade kelvin. Então, não põe a pastinha branca, que aquilo não serve para notebook. Então, é isso aí. Obrigado. Você tem um ótimo notebook, viu? Tirando o teclado desse notebook, dá defeito demais. Eu vou fazer o próximo vídeo trocando o teclado dele, tá? Então, é isso aí. Obrigado. Tchau.